Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Vamos aí se iniciar mais uma semana, nosso último dia do mês de maio. Graças a Deus, o mês de maio não foi fácil para todos os nossos irmãos. Muita gente passou por muitas aflições, mas para nós e para quem foi de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus que o mês de junho venha também de muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido a todos a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Naum A ira e a misericórdia de Deus Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum O Eucosita O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor é vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tárdeo em irá-se Mais grande em poder e jamais inocenta o culpado O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade E as nuvens são o pó dos seus pés Ele repreende o mar e o faz secar E míngua todos os rios desfalecem Bazã e o carmelo e a flor do libano se murcham Os montes tremem perante ele e os roteiros se derretem e a terra se levanta diante dele Sim, o mundo e todos os que nele habitam Quem pode suportar a sua indignação E quem subsistirá diante do furor da sua ira A sua cólera se derrama como fogo E as rochas são por ele demolidas O Senhor é bom É fortaleza no dia da angústia E conhece os que nele se refugiam Mas com inundação transbordante Acabará de uma vez com o lugar desta cidade Com trevas Perseguirá o Senhor os seus inimigos Que pensais vós contra o Senhor Ele mesmo vos consumirá de todo Não se levantará por duas vezes a angústia Porque, ainda que eles se entrelassem com os espinhos E se saturam de vinho como bêbados Serão inteiramente consumidos como palha seca De ti, Nínive Saiu um que maquina o mal contra o Senhor Um conselheiro Viu Assim diz o Senhor Por mais seguro que esteja E por mais numerosos que sejam Ainda assim serão exterminados E passarão Eu te afligi Mas não te afligirei Mais Mais de sobre ti Judá Quebrarei o jugo deles E romperei os teus laços Porém Contra ti A Síria O Senhor Dê ordem Que não haja Posteridade Que leve o teu nome Da casa dos teus deuses Exterminarei As imagens De escultura E de fundição Farei o teu sepulcro Porque eis Viu Eis sobre os montes Os pés Do que Do que anuncia Boas novas Dos que anuncia A paz Celebra as tuas festas Ó Judá Cumpre os teus votos Porque o homem Viu Já não passará Por ti Ele é Interamente Exterminado Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém